Está sempre aberto a estar ajudando com o conhecimento que a gente possa ter na área de agricultura. Então não é uma decisão de alguma posição, não é um estímulo de oposição. Até no governo do Antônio, eu não era oposição, não parecia bem a situação, porque a gente tem que construir, para construir, como o Luiz Passou, tem que ser com todas as mãos, não dá para ser nem com uma nem com duas. Então eu queria deixar essa palavra dizendo que a todo momento nós temos como ajudar, como é que a gente está aí feita, também no corpo da empresa, na reordenação do mundo, para a gente, e eu acho que o primeiro erro, e aí o erro que foi do governo, e o erro que foi do governo, e o erro que foi do governo, e o que nós deixamos fazendo aqui hoje, nós tivemos um milhado e um comissão federal de três ou quatro reuniões. E hoje a gente está surgindo desde o 14, foi ano, não diga, eu nem estou tirando uma nova comissão, mas eu não estou acertando o Ministério Público Federal do Trabalho, o Ministério Público, e não, né, que é a comissão, que é exigir, até o que eu te sei, que é mesmo. Isso que hoje, o Eduardo, ela é como uma situação, a gente precisa, é, com o microfone, nesse momento, você vai consertar a parte da comissão, para evitar a comida de todas as idades, não só, mas também, como só que a gente não se desgaste de calar, e tem que desgastar, e tem que, às vezes, falar mal, mostrar a vergonha que é, você arrecadar, em média, ter que pedir mil reais por três anos por mês, e não ter uma comida de 8,50 para trabalhar, eu não acho bonito fazer isso, eu vou estar aqui, inclusive é a primeira vez, na história do nosso indicado, tem sete anos de cenário, que a gente chega a uma parada, que a gente tem um momento que não estava mais para de acordo, e aí, o apelo, e agora o apelo do Sindicato Supremo, é que o diálogo não seria encerrado da forma que foi, né, se não existiu isso, é o que acontece, e a gente está vendo que o índio só passa se tirar as coisas que nós estamos dizendo que eles também, né, a média, ela não pode se dar as sete anos de raio-x, e eles não estão, por quê? Porque o que é que a gente está errada na emenda, específico do orçamento, é que tem que ter um contrato, para a gente puder, dizendo que aquilo não é mal de obra contratada, e não tem, por isso, eles vão ter quanto tempo que tem, que tem que entrar no caldo. Essas coisas, eu não sei, está dizendo que eu tenho mesmo, né, que está lá em nome do prefeito, já que eu tenho algum momento, ou ouvir, que não quer ouvir, ou informa para a rede de barroco. Então, eu queria deixar atrás, que a gente está disposto a continuar discutindo. Agora, os números apresentados, a gente não concorda, porque tudo que a gente disse, se for levado a termo, é dois, dois, que sim, já está aprovado. Então, agradecer, a participação, agradecer ao presidente de Azevedo, que a festa, a gente trouxe a gravinha, que valeu, e depois o que ele falou, que ele deixou democráticamente nos dada a palavra, o senhor, né, esse avião eu vim até às 18 horas, já são 18 minutos e são. Eu acho que já teve a de menos, o pessoal já avisou que perdeu a vitória. Eu vou pedir desculpas, inclusive a dele e a outra. e da parte do governo o que tem aí vamos buscar o consenso vamos trabalhar o pacto em nome de Deus, então obrigado a todos